Gostaria de agradecer a todos, em especial meus amigos gerentes. Marcel, muito obrigado pela ajuda e das premiações. Luiz, Claudio, Fábio, todos vocês. Muito obrigado pela parceria. E agora temos uma nova parceira, a Paulinha. Obrigado e gratidão a todos. Obrigado e gratidão. O Senhor Jesus Aleixo Nascimento é agradecimento pelo serviço que Ele realiza nas nossas lagoas. Gentilmente, por sempre que Ele passa, Ele é uma pessoa que cuida do meio ambiente, recolhe uma latinha, uma garrafa pet e também aquela sujeira que muitas vezes as pessoas deixam nas lagoas. Então, o Senhor Jesus Aleixo Nascimento também será contemplado. Nós estaremos fazendo a entrega dos demais prêmios assim que o pessoal retornar das suas viagens. Assim, nós encerramos este evento de entrega de premiações. Convidando todos os presentes, nós temos um coquetel que será servido aqui ao lado. Muito obrigado pela presença de todos e bom dia.